do homem da roça, vou gravar um videozinho aqui com uma essa oaranterra, está aqui aterrarada já são dois bois bons, oaranterra vou ficar na frente um pouquinho, mas vou sair está vindo dali, depois vou para trás é virando a terra para plantar milho e feijão aqui é o trabalho do homem da roça não tem valor de nada não tem valor ainda pois é, a gente tem que mostrar esse trabalho de homem da roça para o pessoal ver que a luta é grande e o valor é pequeno vai virar do arado os pedrinhos aqui é o homem menos valorizado, é o homem da roça infelizmente mas, é o que esses políticos gostam é de matar o trabalhador da roça do modo geral mas, infelizmente, Deus é mais e a gente supera tudo são dois homens bons de arado aqui, dois bois também boi respeitados boi respeitados bicho a ponta é grande, desse daqui o leão não come não aqui não tem leão por aqui não aí aqui a luta é grande mas é assim mesmo, Deus é mais e sal desse para proteger o homem da roça mas graças a Deus está chovendo agora chuva está boa e aqui não tem hora de roçar matral viu aqui é por cima do mato mesmo né aqui é trator, o boi trator é boi trator né aqui você joga os boi por dentro do mato e fica a terra toda limpinha assim aqui você só vai limpar só para fregar terra no feijão mesmo mas o resto quase que não nasce mais mato pois é meus amigos, é mais um vídeo para o canal do homem da roça mostrando o trabalho do homem do campo aí é um pé de embuzeiro, muito bonito pé de coquearicuri, para quem não conhece coquearicuri esse aqui é um pé de coquearicuri e está aí o trabalho do homem da roça tem um pé de embuzeiro tem um pé de embuzeiro o Tião o que é que você o Tião o que é que você acha desses políticos nossos políticos é muito corruptos eles só querem saber do cara na hora da votação é isso mesmo aí agora esquece do cara que nem eu tenho um bocado de amigo que não saia da minha casa aí quando é agora eu precisei de botar, queimou umas luz lá eu preciso dele, ligo para ele e ele disse que está ocupado não pode mais, mas se fosse tempo da eleição ele estava na minha casa todo dia comendo galinha é isso aí Tião e agora esqueceu de mim mas tem eleição para frente é, sempre tem vamos esperar eles esse é mais um vídeo para o canal do homem da roça viu, quem gostar se inscreva, dê o like e vamos à luta, um abraço para todos vou botar no youtube viu Tião e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá